Bom dia estudante, tudo bem? Mais uma vez aqui, Renato Gassi de volta. E eu quero te mostrar agora essa questão da EAR, de geometria que caiu, tá? De 2019. E simplesmente eu preciso te mostrar que você não saber essa sacada que eu vou falar agora é praticamente que fatal, tá certo? Principalmente pra você que tá fazendo a prova pela primeira vez, é muito comum você ficar muito nervoso, você esquecer algumas partes da matéria e acontece o seguinte, quando cair esse tipo de questão, eu preciso que você tenha essa sacada já na sua mente, já esteja no seu sangue, pra quando você der de cara com essa questão, você já saber reconhecê-la e já conseguir quebrar esse problema bem rápido. E eu vou te mostrar como que é rápido pra resolver esse tipo de questão, tá certo? E aí ela mostra pra gente o seguinte, triângulo retângulo, grande, ABC, tem uma serviana, né? Que forma 45 graus com um triângulo pequeno e lá na ponta, no vértice A, tem um ângulo de 30. Repara, o que acontece? Nesse tipo de questão, ele pede pra gente o lado CD, tá certo? Ele quer esse pedaço aqui. Ele só dá pra gente a hipotenusa 12 do triângulo ABC, tá legal? O que acontece? Geralmente as pessoas vão fazer, geralmente os candidatos fazem o quê? Trigonometria, né? As razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Porém, isso gasta muito tempo, o que eu totalmente não te aconselho a você fazer trigonometria na hora da prova, porque você vai ter que gastar tempo e espaço. E tempo e espaço na hora da prova são mortais, se você não souber utilizar com sabedoria, tá? E aí eu vou te mostrar agora a sacada pra você fazer em poucos segundos esse tipo de questão. É mágico, é muito bom, tá bom? Caso você não conheça, eu vou te apresentar agora, que é o nosso famoso triângulo egípcio. E se você que já viu, não lembra, vai lembrar agora comigo. Olha como é que ele é fácil, tá? A gente simplesmente vai pegar um triângulo, vou fazer aqui. Vamos pegar um triângulo retângulo de hipotenusa L, tudo bem? Hipotenusa L. Só acontece o seguinte, esse triângulo, ele é um triângulo notável, ele é um triângulo que já vem pronto, tudo bem? Tudo nele já vem pronto, tanto seus ângulos internos quanto seus lados. E aí, não esquece, ele tem que ser sempre retângulo, tá? E os outros ângulos internos vão ser sempre na estrutura 30 e 60, tá legal? O bom desse tipo de triângulo, que é o triângulo egípcio, é que independente do lado que ele te der, você consegue preencher todo o triângulo, sabendo apenas uma informação. Olha que incrível. E vamos lá. Triângulo retângulo de hipotenusa L. Qual é a propriedade? Qual é a regra? Sempre que você tiver um triângulo, e ele tem que ter essas características, tá? Anota isso. Ele tem que ter sempre ângulos de 30, 90 e 60. Ah, Renato, mas se tiver 31, já era. Mas se tiver 59, também já era. Tá? Sempre 30, 90 e 60, beleza? Hipotenusa L. Próximo passo. E aí, você agora vai olhar para o ângulo de 30 graus, tá ok? A regra é a seguinte. A sua hipotenusa é L, certo? O lado, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, cuidado, hein? Repara. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ele vai ser sempre a própria hipotenusa, porém, dividida por 2. Simples assim. Pegou um triângulo, 30, 90 e 60, o cateto oposto a 30 graus, já é direto a metade da hipotenusa. Tudo bem? Hipotenusa é 10, oposto a 30 vale 5. Hipotenusa é 50, oposto a 30 vale 25. E assim vai. Tudo bem? Próximo. Oposto a 60 graus. O ângulo de 30 graus é menor ou maior que o de 60? Ele é maior, concorda comigo? Consequentemente, você vai lembrar lá da teoria bem antiga, lá do oitavo ano, do nono ano, a teoria de que ângulos maiores sempre enxergam lados maiores. Concorda comigo? Repara na própria questão. O ângulo de 30, ele enxerga isso daqui. Repara a angulação. Repara o tamanho que ele enxerga. Já o de 45, ele tem uma abertura maior. Logo, ele enxerga o cateto BC, que também é um lado o quê? Maior. Tudo bem? Foi? Tranquilo? Então, volta aqui. Se o de 30 enxerga a metade da hipotenusa, bom, então, consequentemente, o ângulo de 60 graus vai ter que enxergar um lado maior que a metade. Concorda comigo? Percebeu a ideia? Conseguiu entender verdadeiramente a mensagem? Ótimo. Então, é assim que a gente vai fazer. Renato, e quanto vale esse cara por 60? É simplesmente... Vou fazer uma setinha pra cá. Simplesmente a hipotenusa vezes raiz de 3 sobre 2. Renato, mas não é só gravar metade vezes raiz de 3? Não, não faça isso. Não faça isso. Não grave que um é metade e o outro é metade raiz de 3. Porque você vai errar isso na hora da prova. Você vai esquecer. Vai por mim. Eu falo isso por experiência própria, tá? Não grave assim. Grava oposto a 30, metade. Oposto a 60, hipotenusa. Faz horizontal. Hipotenusa, raiz de 3 sobre 2. Hipotenusa, raiz de 3 sobre 2. Hipotenusa, raiz de 3 sobre 2. Show? E o oposto a 30 é o menor ângulo. Logo, ele tem que enxergar o menor lado. Então, ele vai ser a metade. Beleza? Simples assim. Sabendo apenas essa sacada, essa você consegue já dar uma olhadinha na questão e ver o que acontece. Olha só. No nosso caso, a gente tem a hipotenusa, 12. Vamos olhar para o grande, tá? 12. Eu tenho um ângulo de 30 no grande, no ABC. E tenho 90 para cá. Bom, já completando pela ideia da lei angular de Thales. Mas, 90, já tenho 90 e já tenho 30. Pela lei angular de Thales, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que dar sempre 180. Você já tem 90, já tem 30, falta quanto? Exato, falta 60. Então, todo esse carinha aqui para a gente vale 60 graus. Só que, como ele está te pedindo um pedaço DC, DC é a hipotenusa do triângulo de Preto. Percebendo? Aqui, BDC é o cara que a gente vai trabalhar também. E aí, repara o seguinte. Hipotenusa, 12. Oposto a 30 vai ser quanto em relação à hipotenusa? Metade. Aqui, oposto a 90 é a hipotenusa, L. Oposto a 30 vai ser sempre a metade. Então, se a minha hipotenusa na questão vale 12, o meu cateto oposto a 30 vai valer quanto? Metade de 12, 6. Tudo bem? Show de bola? Só que, agora para a gente fechar, eu vou te apresentar outro triângulo. A EAR adora esses dois caras. São os dois triângulos notáveis mais conhecidos da geometria plana. E agora, eu vou te apresentar. O primeiro foi o triângulo egípcio. O próximo carinha vai ser o segundo triângulo, que é o nosso famoso triângulo retângulo isósceles. Renato, por que tem esse nome tão grande? Porque é o seguinte. Além dele ser um triângulo retângulo, os seus catetos agora vão ser iguais. Porque lembra o nome dele? Ele é triângulo retângulo isósceles. Então, os seus catetos precisam ser agora também iguais. Beleza? E vamos lá. Lembra da propriedade triângulo isósceles. Saiu do mesmo vértice. Se eu desço lados iguais, eu sempre fecho com a base o quê? Ângulos iguais. Ok? Ângulos iguais, lados iguais. Show? Então, lado igual, lado igual. Eu vou fechar com o terceiro lado. O quê? Ângulos iguais. Bom, mas se eu já tenho 90 graus, bom, 90 para 180 faltam 90. Só que aqui eu tenho que dividir por 2. 90 dividido por 2, cada ângulo ali para mim fica de 45. Tá jóia? Ótimo, maravilha. Deixa eu ver uma prática para a gente não demorar. Cateto L, cateto L. A hipotenusa desse triângulo retângulo isósceles em função do cateto vai ser sempre o próprio cateto, só que agora multiplicado por raiz de 2. Simples assim. Tudo bem? Show de bola? Ok? Basta você fazer um pitágoras ali que você acha, tá? Que você consegue provar essa relação. Tudo bem? Chama a hipotenusa de K, faz o pitágoras. K ao quadrado, L mais L, L ao quadrado mais L ao quadrado. E aí você vai, isola o seu K e você acha que ele é simplesmente o cateto vezes raiz de 2. Tá legal? Para não demorar muito, eu já botei direto. Tá ok? Então vem. Pegou um triângulo, retângulo, os dois lados, os dois catetos são iguais. Você já sabe que ele é um retângulo isósceles. Agora vem para cá. 45, 90. Olha ele aqui. 45, 90. Então o de cima só pode ser quanto? 45. Então vem para cá. 45. Também. Ok? E os catetos têm que ser obrigatoriamente o quê? Iguais. Então, se esse cateto vale 6, que eu tinha achado em relação ao egípcio, então o cateto de baixo também vai valer 6. Ótimo. Renato, mas ele quer justamente a hipotenusa desse retângulo isósceles. Repara aqui, ó. 6 e 6. Ele não está te pedindo o CD? Ele não está te pedindo isso aqui? Mas esse cara é justamente a nossa hipotenusa. E você acabou de ver que a hipotenusa é basicamente o cateto vezes raiz de 2. Então está aqui. Seu cateto vale quanto? 6. Então o nosso lado CD fica apenas valendo 6 raiz de 2 centímetros. Então até isso. Está aí. Basicamente era só isso que o cara da EAR queria que você lembrasse, queria que você soubesse para você resolver a questão de forma mais prática e mais rápida. Se inscreve na minha página, no meu YouTube também, no meu Instagram. Eu vou deixar os links aí por algum canto e aí você entra lá para você ficar por dentro das novidades. Eu estou sempre postando novos conteúdos, novas questões. Deixe nos comentários também que tipo de questão você quer ver, que tipo de conteúdo você tem mais dificuldade e futuramente vai aparecer lá no meu canal, no YouTube. Beleza? E no Facebook também. Um forte abraço. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos se você gostou. Me ajuda a divulgar esse material. Tá bom? Se você te ajudou, pode ajudar também muitas pessoas. Tá? Um forte abraço. Eu te vejo no próximo vídeo.